Diversas equipes já estão trabalhando em função das eleições e no domingo ainda mais para a segurança e ordem durante a votação. Nós temos reforçado os municípios com choque, com rotans, com rocans, com pessoal do serviço reservado para evitar os problemas maiores que acontecem principalmente em algumas regiões. Então, as situações de compra de votos, situações de ameaça de candidatos, de eleitores, tudo isso nós já temos coibido. Para o dia das eleições, um reforço ainda maior, onde o pessoal do serviço administrativo dos batalhões estão empenhados também nas ruas, nos colégios, nos serviços de proteção ao cidadão. Denúncias nos telefones disponíveis. Nós temos um 8-1 para denúncia, que é um número específico, e o 190, que é o de ocorrência. Então, a Polícia Militar tem se modernizado. E uma das modernizações é a troca para uma central única do 190. O aplicativo Pardal permite denunciar irregularidades. É um caminho online fácil para a população. Aquele eleitor ou candidato que não cumprir com seus deveres no dia 15 será penalizado. A lei é para todos cumprirem, né? E a Polícia Militar está ali para justamente dar esse suporte para que nós possamos cumprir a lei.